Mais um jogo aonde a gente começa muito lento, mais lento até do que uma lesma né galera, mas eu vou conseguir atingir a velocidade máxima, vai ser números aí galera, infinitos, vai ser tanto número que a gente vai bugar até a visão, vocês vão ver, vai ser tanto número ali em cima ó, que vai ficar surreal, vai ter nem espaço pra caber aqui na tela, beleza? Vamos nessa então galera, já tô com 30 de velocidade rapaz, o maninho ali é veloz hein, e tem o chefão, será que ele vai enfrentar o chefão? Eu acho que ele ainda não é capaz de enfrentar esse chefão, o chefão se chama boss man, e ele é um bacon hair, mano bacon hair véi, um noob, um iniciante, é mais veloz que eu rapaz, eles tem 3 mil, ô louco ele tem 3 mil de velocidade, bastante coisa galera, vamos lá, vamos lá, tem esteira aqui pra gente treinar, então eu vou treinar na esteira, Vai ser duas formas então de ganhar velocidade né, vai ser a cada segundo ó, a cada segundo ganho um de velocidade, e vou ganhar velocidade na esteira também, como eu não tenho troféus, eu não posso treinar nessas outras esteiras, eu sou digno de treinar apenas nessa aqui né, então vamos treinar nessa aqui rapaz, corre, corre, corre meu filho, corre, é pra quem tá valente ali, tô conseguindo correr bem aqui na esteira né galerinha, olha lá, tá aumentando bastante agora a minha velocidade, e nesse mapa aqui galera, tem vários desafios que eu posso tá fazendo, pra poder ganhar troféus, E com esses troféus aí, eu vou poder avançar para uma próxima área, eu vou sair do planeta terra, beleza? Ou se não eu posso usar os troféus também pra pegar pet, é, o que eu vou fazer primeiro é isso, vou pegar pet, e com esses pet aí, vai aumentar minha multiplicação né, vou conseguir ficar mais veloz rápido, pra poder sair do planeta terra, só os mais velozes são selecionados para sair do planeta terra galera, quem é lento, continua aqui, belezinha? Bora meu filho, bora, canela, canela, corre, corre, rapaz, não sai do lugar não é, ó, vamos pegar um presentinho aqui então, quanto que eu fiquei agora? 169, 170 de velocidade, eu já vou tentar fazer alguma coisa, se eu for enfrentar o boss, eu vou levar uma surra, talvez eu ache que eu nem consigo enfrentar ele, mas eu vou tentar tá ó, vou tentar, é, eu consigo enfrentar ele, mas ó, tem que chegar lá no final, nossa! Ele já chegou no final, é isso mesmo? Ou deu erro, eu acho que me expulsaram da pista galera, não deixou nem eu participar, ô louco, sou tão ruim assim que não deixaram nem participar, e agora esse daqui ó, é aquele chão que corre ao contrário né, é, esse desafio aqui é complicado galera, porque começou ali fácil, aqui já começou a dificultar um pouco né, olha isso mano, tá ficando muito difícil galera, nossa, desse jeito aqui, vou ter que começar a torrar um robux viu, vai ser isso mesmo galera, Vou ter que torrar um pouquinho de robux, porque senão vai demorar uma eternidade pra ficar forte nesse jogo, eu vou começar aqui com o dobro da velocidade, 399 robux, vocês tem noção que pra me pegar meu primeiro patch, eu preciso vencer algum desafio, e todos os desafios são difíceis pra mim, se eu não me engano galera, nesse jogo aqui a gente vai precisar de uns 500 ou até mais disso aí de velocidade né, 500 pra mais, pra conseguir vencer algum desafio, aqui ó, não sai mano do lugar, que isso, ó, o maninho ó, desistiu? É, desistiu, ele não conseguiu chegar no final, se não me engano, bem no último ali ele perdeu né, galera não dá, não dá pra enfrentar esse desafio não, eu vou voltar lá pra esteira, vou treinar, e depois eu volto aqui novamente, já estou chegando em 1000 de velocidade, galera eu fiz um teste agora há pouco ali com 500, 600 de velocidade, e eu passei a humilhação, eu não consegui chegar lá no final, então tô aqui ó, esperando dar 1000 de velocidade, que eu acho que com 1000 vai ser o suficiente, vamos fazer o teste então? Ó, tô muito veloz, não, eu tenho que vencer isso aqui agora né, ó, tô passando tranquilamente, o problema é o último, foi o último que me deu dor de cabeça, agora tô conseguindo passar, eu ainda tô muito lento ó, mas tô conseguindo, tô conseguindo É, então o suficiente pra vencer aqui galera, são 1000, beleza? Eu ganhei 2 troféus, era pra ganhar apenas 1 troféu, só que eu comprei aqui ó, o dobro de vitórias tá galera? Porque o jogo tá muito difícil, se não gastar Robux, vai passar aí 10, 20 minutos galera, só eu tentando vencer algum desafio, sério, demora muito no começo pra vencer algum desafio, mas depois que você começa a farmar e comprar os pets, tudo vai melhorando né? Tô aqui então com 2 troféus, vamos pegar logo esses pets, porque ó, tô lento de novo, e eu tô com dificuldade de aumentar minha velocidade, vai, vai, vem o pet, ah só tem um mesmo, ah só tem um cachorro aqui, tá bom então ó, vamos pegar mais um aqui, 2 pets de uma só vez Essa é a importância de gastar Robux né galera, ó, já ajuda mano, porque em vez de vir com pet, já tô com 2, da próxima vez já pego mais 2 e fico com 4 pets equipado, e aí 4 pets vai ser rapidão pra mim conseguir ficar forte nesse game aqui galera Agora vou ter que voltar pra esteira né, passar 2 mil anos aqui no treinamento, pra conseguir vencer algum outro desafio de novo, galera eu vou passar aqui uma dificuldade danada pra vencer o chefão e conseguir avançar para a próxima área Foi o que eu falei, aqui é o planeta terra e só sai daqui os melhores, então eu quero me tornar o melhor, mesmo depois de gastar Robux, tá demorando muito pra aumentar minha velocidade galera, não dá mano Eu vou apelar um pouco mais, vou comprar agora aqui o VIP, 249 Robux, baratinho e bastante benefícios tá galera, vocês vão ver ó, tá aqui a esteira VIP toda dourada, bonitona Já estão me dando 3 de velocidade por vez, 3 de velocidade, junto com os pets eu devo tá farmando um absurdo galera, ó lá ó, presta atenção lá pra vocês verem, o número não para de aumentar né, tá aumentando bem rápido Se prepara chefão, eu vou lhe dar uma surra, e aí eu vou ser digno de avançar para a próxima área, beleza, ó 500 de velocidade já galera, bora bora bora, vamos em busca de 3 mil de velocidade pra derrotar esse chefão Só que além de derrotar o chefão, a gente precisa de 10 troféus pra conseguir avançar para a próxima área, isso vai dar um trabalho Vou tentar fazer aqui um desafio galera, que eu acho que eu vou conseguir vencer, que é esse aqui ó, que o chão some, beleza, corre, 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 bora maninho, bora maninho Aí, tô conseguindo correr bastante ó, nossa, começou a sumir muito esse chão aqui galera, vai pula, nossa, venci por pouco Quase que eu consegui perder mesmo tendo mil e tanto de velocidade aí galera, agora achei bonito esse portal aqui galera, ó, grandão, portalzão, bonitão Vamos lá então pegar esses 10 troféus e derrotar logo esse chefão aqui, lalarilalará, mais dois petzinho e agora fiquei com 4 pet galerinha Ó, equipa e equipa, agora o farming vai ficar incrivelmente incrível né, ó, já tô farmando aí 4 por vez, eu acho, de 4 a 5 por vez E agora na esteira eu farmo quanto? 4 e meio, juntando os dois aí galera, tô farmando quase 10 de velocidade por segundo né, quase 10 de velocidade por segundo é bastante coisa Ó o presentinho chegando, opa, opa, ó o VIP também dá coisa, ó, dá presente, ó aí ó, 37 de velocidade, 75 e esse outro aqui deu quanto? 150 de velocidade Já tô com mil de velocidade já galera, ó lá, mil, mil de velocidade, só falta fazer dois desafios, esse aí de subir essa rampa né, ó, que desce uma bola de fogo E depois derrotar esse chefão, então vamos lá, vamos lá, a bola de fogo vindo, vai, se esconde aqui, pronto, passou a bola de fogo, a gente sobe com tudo Corre, 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 agora, ó, vem aqui pro canto que a bola de fogo tá descendo, corre, 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 corre Eu só não subo direto agora galera, até ali em cima, senão não vai dar tempo e eu vou acabar perdendo né, bora, bora, eu vou conseguir, eu vou conseguir É, vamos esperar, bem na hora que a bola passar a gente tem que subir com tudo, sobe com tudo pra dar tempo, nossa, quase que eu ia perder tá A bola de fogo ia aparecer ali a qualquer momento galerinha, e salva, ó, tá vendo, salvou 500 de velocidade né Então não resetou tudo não galera, que legal, acabei de pegar aqui mais dois presentes, e eu ganhei alguns troféus e mais velocidade ainda né Bora, bora, eu tô ansioso pra sair logo dessa área aqui galera, esse aqui custa quanto? 5 troféus, é uma vaquinha, deve ser legal, deve ser forte a vaquinha Oh, um e meio, ó, esse aqui dá 0.5, 0.3, ó, 1.5 e 1.0, top demais, vamos tirar então aqui o cachorro e colocar a vaquinha E agora galera, vamos ver o farming como é que tá a situação aqui hein, o farming tá um absurdo né, olha a velocidade que eu já tô Ó, aqui eu farmo 6 por vez na esteira né, olha lá, 1.500 de velocidade, já já vou derrotar esse chefão O certo agora galera, é deixar juntar 3.000, em vez de fazer mais desafios aí, eu vou fazer o seguinte então Eu vou esperar agora conseguir aqui os 3.000 de velocidade, já vou enfrentar o chefão, e tomara que ele dê 10 troféus pra gente avançar pra próxima área Finalmente consegui, mais de 3.000 de velocidade, nossa tô veloz hein, vem chefão, vem chefão, quero ver agora se você me vence hein Vem chefão, quero ver se você me acompanha, cadê o chefão galera? Nossa, deixei ele muito pra trás, olha ele lá ó, tchau chefão Aí, consegui vencer e não resetou a minha velocidade, mas também não me deu nenhum troféu galera Eu derrotei o chefão apenas pra desbloquear a próxima área, agora é só pegar aqui os 10 troféus e aí já vou poder avançar para a próxima área, tá bom? A apelação agora é garantida, tô com 1.700 de velocidade e agora 1.800, e eu vou vir aqui ó, aonde eu tive dificuldade E olha a facilidade agora galera, nossa, foi muito fácil, consegui 10 wins, vamos avançar então ó Porque que eu não tô conseguindo ó, já tenho 10 wins e eu não consigo avançar pra próxima área Eu vou ter que derrotar esse chefão de novo? Vem aqui chefão, que agora você vai levar uma bela de uma surra É, chega até o final e não seja pego, beleza, a gente não pode ser pego tá galera? Aí, consegui chegar no final e agora vai, libera essa próxima área Agora sim mostrou que eu venci o chefão e eu ganhei esses troféus Da outra vez galera, não tinha vencido não Será que bugou? Sei lá, vamos tentar agora avançar pra próxima área ó Aí, agora sim consegui Então não tinha constado que eu tinha vencido o chefão galera Agora o chefão dessa área, ó, é um boss da máfia, tem 10 mil de velocidade Nossa mano, 10 mil é muita coisa Eu tô aqui no espaço, foi o que eu falei galera, eu estava no planeta terra né E depois que eu ficasse bem veloz, derrotasse o chefão O chefão é mais veloz do planeta terra né, então derrotou ele, consegue avançar pra cá Ó o chão aqui que some galera, corre, nossa Ele some muito rápido, isso não é normal não galera E agora, quanto de velocidade eu preciso será? Vai, corre, 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 corre Bora, 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 eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir Aí, consegui Ah, então galera, tem um time né É só pegar bem no comecinho, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês Presta atenção galera, ó, ele vai subir Quando descer aqui ó, eu vou correndo ó Aí, vai meu filho, pronto Aí é só pegar bem no comecinho assim, quando aparecer né Que aí dá tempo de chegar aqui no final E galera, toda vez que eu vou, ó, buga, tá vendo? Eu volto pro mundo inicial né Aí eu tenho que me jogar lá embaixo, pronto Aí agora eu voltei aqui pro espaço O jogo atualizou e agora tem um novo planeta Ó, aqui é o espaço né, aonde eu mostrei pela última vez a vocês E agora galera, ó, vocês vão ver que tem uma nova área aqui Antes tava escrito aí, em breve né E agora é ali que tá em breve E olha a área que eu estou, tipo um planeta cheio de areia né É temático de areia, top demais Olha esse desafio, as paredes vai caindo E eu vou tentar chegar lá no final a tempo Será que eu consigo galera, ó Ó as paredes descendo Eu consigo correr direto Porque o certo é a gente ficar parando naquelas brechas ali, tá vendo? Tem um espacinho, ó Entre uma parede e outra tem um espacinho Aí tem que ficar ali Eu vou tentar passar direto Eu estou galera, com quase 20 milhões de velocidade Isso é muita coisa Eu acho que eu vou conseguir chegar no final ali Brincando, brincando, tá? E é o seguinte galera Esses números aqui, 19 milhões Era pra ser muita coisa Lembra que eu falei pra vocês? Que eu ia pegar um monte de número ali E aí ia aparecer hacker Como é que faz isso? Se abrevia ó 19.55M de milhão né Que pena que abrevia Porque eu queria vários números ali Pra ficar bem top né Ó, vou derrotar o chefão Pelo que eu sei o chefão não reseta né Só pra gente testar a velocidade aqui Vem chefão, vem chefão Chefão esqueleto aqui é bem veloz Mas não foi capaz de me enfrentar Resetou! O chefão reseta a velocidade Eu achava que não resetava não galera Ah não mano Nem deu pra testar toda a velocidade Mas deu pra vocês perceber aí a velocidade né galera Consegui chegar no final lá rapidão Agora vou testar aqui com 100.000 de velocidade Que já é bastante coisa tá Eu vou esperar a parede descer ó Ó, espera bem aqui Pronto, desceu, subiu E agora só vou correndo e pronto Nossa, consegui passar tempo O louco, a parede não me pegou Galera, que velocidade absurda Eu vou deixando o vídeo por aqui Muito obrigado a cada um de vocês que assistiram Deixa o like Se inscreve no canal A meta é de 2 milhões de inscritos E clica aí na tela final galera Pra assistir outros vídeos É nóis e até a próxima Falou!